Amanda Françoso, como é que uma grávida faz pra não ficar super gorda? Logo no primeiro dia que eu fui no médico, ela já falou, o que faz o nenê crescer é a proteína. Qual vai ser o tema do quarto da vitória? Quando você não tem muito entrosamento com o assunto, é um mundo à parte, né? Tem algum alimento que durante a gravidez que você olhou, só de olhar ou de sentir o cheiro, você já fica enjoada? Vai fazer parto normal? Mas em especial a gravidez é uma coisa tão de cada mulher. Você tá preparada pra ficar aí uns bons dias sem dormir, limpar muito cocô e muito xixi? Fazer parto normal? É o meu próximo papo da próxima consulta, eu ainda não defini 100%, mas assim, por minha manda, eu tô 80% decidida ter a cesariana. Eu vou conversar com a minha médica, se ela me provar por A mais B, pela minha estrutura óssea, por tudo que for recorrente acontecendo comigo durante a gestação, que pode dar certo, se ela me convencer que o parto normal vai ser muito melhor pra mim, pra vitória, eu posso pensar na ideia de mudar, na possibilidade de mudar. Mas se eu tivesse que decidir agora, eu acho que eu faria a cesariana. Amanda, como é que uma grávida faz pra não ficar super gorda? Eu acho que tem que fazer atividade física, um pouquinho, né? Quer dizer, você pode fazer muito, mas eu digo, mesmo que você não tiver tempo, como eu não tenho, o máximo que você conseguir. Eu, assim, às vezes eu tenho meia horinha no meio do dia, eu desço, corro rapidinho, sabe? Pra não ficar sedentária. Natação, hidroginástica, caminhadinha. Eu, assim, fim de semana, às vezes eu desço pra praia, amo caminhar naquele calçadão, na areia, caminhar na minha, me respeitando. E acho que a melhor coisa, pra não engordar muito, é não comer por dois, né? Ah, isso é importante. Ah, eu acho que foi o tempo, já. Isso é um mito, né? Ah, 100% o mito. Foi-se o tempo que as pessoas falavam que tinha que comer por dois, tinha que comer tudo que tem vontade, que senão eu ia pôr a mão, o neném ia nascer com a mancha da, sei lá, da carne aqui no joelho. Acho que não tem mais isso. Então, assim... Não precisa comer por dois, viu, gente? Eu não tô fazendo dieta, mas, assim, logo no primeiro dia que eu fui no médico, ela já falou, o que faz o neném crescer é a proteína. Então, o máximo que você puder cortar de carboidrato e comer mais proteína é melhor. De preferência na sua casa, né? Porque mesmo as verduras comidas em restaurantes... Podem estar mal lavados. Exato. Então, assim, os meus primeiros três meses foram super regradinhos, porque eu fiquei muito com a minha mãe, como eu te disse, e ela fazia suco verde, fazia as coisas refogadinhas, os legumes, muita salada, e eu comi muito em casa. E tem que evitar alimentos crus, né? Ah, sim. Carne crua, né? Carne crua, o próprio peixe. Peixe é uma... a controvérsia. Tem gente que... tem médica que fala que pode, a comida japonesa, tem gente que fala que não. Eu não tô comendo, assim, a minha prefere que não coma. Comida japonesa? É. Eu não tô comendo. Carne crua, eu nunca gostei. Então, também não entra no meu cardápio. Então, eu... Mas eu acho que a gravidinha que tá nos ouvindo aí, se puder investir mais nas proteínas, cortar um pouquinho, carboidrato, farinha branca, vai ser muito melhor, você não vai engordar tanto, né, assim, não vai ficar muito fora do que é pra ser, e vai ajudar o neném, porque é isso que faz o neném crescer. Tem algum alimento que, durante a gravidez, que você olhou, só de olhar, de sentir o cheiro, você já fica enjoada? Ah, no comecinho, tudo, né? Nos primeiros dois meses, eu... Foi geral? Foi geral. Nada, eu não gostava de nada, não sentia o gosto da comida. Eu só queria comer salada. Com limão, muito limão. Água com limão o dia inteiro. É mesmo? Fruta, muita fruta, eu gostava. Lembrando as mamães que fruta tem açúcar. Que foi uma coisa que... Não que eu fiz de errado, mas assim, eu comia muita fruta. Aí, o dia que eu fui no Nutri, ele falou, Amanda, pode parar com o negócio de fruta. Fruta tem muito açúcar também. Fruta é um carboidrato também, vai virar açúcar no seu corpo. E qual o perigo disso? Um diabetes gestacional. Você engordar. Então, aí cada uma tem que ver como é que é a tua rotina. Mas eles indicam, vai, uma frutinha, duas por dia, até três. Acho que mais que isso, não. Um pedacinho de fruta, muita proteína. Eu acho assim, eu falei isso pro Nutri, brincando. Fosse por eles, a gente só comeria proteína. Qual vai ser o tema do quarto da Vitória? Vai ser princesa clássica. Olha! Como é que é o quarto de uma princesa clássica? Eu quero saber mais detalhes disso. É um quarto mais clarinho, mais branco, com rosa, um rosa antigo, um nude bebê, assim, não é aquele rosa muito... E tem uns laços bonitos, tem muita léssima, um pouco de tricô. A grande gente tá fazendo tudo ali, assim. Teto com luzinha, papel de parede diferente. O armário que já tinha no quarto, a gente tá remodelando tudo, fazendo gaveteiras, fazendo o tamanhozinho dos varões pra pendurar o vestidinho. É assim, né? O da gente vai tudo, né? Então, é tudo assim, é um mundo... Gente, é tão louco, porque quando você não tem muito entrosamento com o assunto, é um mundo à parte, né? Que você fala, não, mãe, como é que vai caber o negócio? Não cabe, Amanda. Esse fim de semana, ela ganhou a primeira calcinha. Bom, fala, é deste tamanho. Eu falo, gente, mas como é que pode? É tudo muito fofo. Você tá se divertindo? Ah, eu tô, sabia? Eu tô me divertindo. É um mundo novo, muito gostoso. Eu tô aprendendo muito. Aí, dá umas vontades, às vezes eu chego em casa e começo a olhar as roupinhas dela de novo, pra ver se tá faltando alguma coisa. Ai, meu Deus, será que tamanho seis eu comprei? Meu Deus, e nove meses? Será que eu comprei? Aí minha mãe... Calma, quando tiver nove meses, a gente vai lá na loja e compra o que faltava. Exatamente, nem chegou aí, nem nasceu. Mas é uma palpitação que falta alguma coisa, não sei. É muito louco. É engraçado. Mas acho que toda mãe fica meio doida, viu? Quando é que a Vitória vai nascer? Está programada para dia 27 de agosto. Uau. Então, ela vai ser de que signo? Virginiana. Diz que é um bom signo. Eu sou super organizada, né? Eu sou canceriana, mas eu sou de um detalhe em tudo impecável. As minhas coisas são organizadinhas. Então, outro dia eu tava lendo. Como são os bebês de virgem? E aí? Organizados, brincam e põem de novo as coisas no seu lugar. Falei, mas se é uma bênção. Se a Vitória vier assim, tá maravilhoso. São responsáveis, pontuais. Começou a escrever um monte de coisa, né? Não choram, dormem na hora certa. A pessoa que maravilha. O Grã vai falar assim. O tanto de coisa que a gente comprou. Se o neném chorar, cola adesivo aqui. Se o neném tiver febre, cola aqui. Se tiver cólica, cola aqui. Se tiver não sei o que lá, cola aqui. O neném vai ter que ser um santo. Vai ser uma santinha. Falando nisso, Amanda, você tá preparada pra ficar aí uns bons dias sem dormir? Limpar muito cocô e muito xixi? Tá preparada pra isso? Bom, Bonfá, diz que nasce um filho e nasce uma mãe, né? Essa é a frase que eu mais tenho ouvido das minhas amigas. Assim, eu sou uma pessoa muito cuidadosa com quem eu amo. Os meus parentes próximos sabem disso. As minhas amigas sabem disso. Eu sempre soube que eu seria uma boa mãe. Acho que talvez por isso que eu adiei um pouco a maternidade. Porque eu sabia que eu ia abrir mão de muitas coisas da minha vida. Que sempre foi incrível. Pra poder me dedicar a uma outra pessoa. Porque eu sou dedicada. E eu tenho uma coisa assim. Eu não gosto de delegar as coisas. Isso eu sou no meu trabalho. Eu não tenho muita paciência. Às vezes, se eu tiver que explicar muito, eu vou lá e faço. Isso é um pouco meu. Eu sou meio tubarão. Pra quem é coach aí, sabe o que eu tô falando. É, eu sou de fazer. Eu sou uma mulher de muita atitude. Eu sempre fui. É. A vida me fez ficar assim, né? Porque eu vim morar muito nova em São Paulo. E eu não tinha quem fizesse pra mim. Então, eu faço tudo hoje. De pneu de carro a construção de casa, assim. Tem uma rede de apoio. Ah, vou ter minha mãe. Ou talvez uma babá. Ou talvez o pai. Ou talvez... Eu acho que eu vou acabar centralizando. Centralizando muito por conta do meu gênio, assim. Porque eu me conheço. Do meu comportamento, é. Mas eu também não quero ficar como algumas dizem. Que, nossa. Aí se sentem sufocadas. Que não sei o que lá. Que, né? Eu acho que tudo tem que ter um limite e um equilíbrio. A convivência vai te fazendo encantar com a criança, né? Então, eu acho que tem essa parte desafiadora. Ah, meu Deus. Acabei de dar banho. Fez xixi. Fez cocô. Não sei o que lá. Mas... Espera aí. Você vai limpar muito cocô e muito xixi. Tem noção disso, né? É. Vai ter que limpar, né? Vai fazer o quê? Mas muitas vezes por dia. Tem noção disso? Eu tenho noção que você vai ficar muitas noites sem dormir. É. Isso estão me falando bastante. Que os primeiros três meses praticamente não dormem. É. É zumbi. É zumbi, né? É. Mas tudo passa, não passa? Passa. Três vezes não passa assim? É. Talvez seja um pouquinho mais. É. E chora. Sabia que chora bastante também? Te falaram. Falaram. Ih, mas estão me falando tanta coisa. Mas o povo só fala coisa ruim pra gente, viu? Coisa boa, ninguém fala. Tô brincando. Todo mundo fala. Ah, mas sorri. Brinca. Eu acho que tudo tem as compensações. É exatamente como a gestação. Você passa mal, você tem desafios, você fica fora de forma, você fica estranha, você perde sua identidade, você se olha no espelho e não se reconhece, você tem medo do novo, você tem medo de não ter grana, você tem medo de não ter tempo, você tem medo de não ter paciência, você tem medo de não gostar. Tudo isso passa na cabeça de qualquer mulher, de qualquer classe social, de qualquer raça, de qualquer tipo de trabalho, eu tenho certeza do que eu tô te falando. Mas a gente encara, porque a gente é forte, a gente encara tudo na vida, né? Eu tive medo também quando eu saí com 16 anos da minha cidade, de 30 mil habitantes, e vim pra São Paulo sozinha. E andei de metrô a primeira vez e fui assaltada cinco vezes seguidas. E eu tive medo de muitas coisas, né? Mas eu sobrevivi. Eu acho que faz parte do show da vida. E acho que todo esse medo do novo faz da vida à sua vida. Tem um momento que a vida pede um novo ciclo, né? É óbvio, tem mulheres que optam por não serem mães, e esse ciclo pode vir de outra forma. É um trabalho novo, é uma mudança de cidade, é um parceiro novo. Essas decisões acho que são muito, não necessariamente é um filho só que transforma a sua vida. Mas aconteceu, foi bom, tinha que ser, é isso que tava organizado pra mim, é isso que Deus preparou pra mim. Ele vai me dar ferramentas pra ter estrutura pra cuidar, né? Eu acho que quando a gente faz a coisa certa, Deus banca. E eu acho que Ele prepara a gente em todos os sentidos. Acho que o amor, no decorrer desses dias que eu te contei aí, que todo mundo tem me dito. Amanda, passou uma semana, duas, três, dois meses, três meses, você vai ver que é uma construção de amor, como com qualquer pessoa. Não é que a filha nasce no primeiro momento, já é, né? Não, você vai construindo. Então eu acho que a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, e tudo com equilíbrio. Acho que a mulher tem que tomar cuidado pra não abrir mão da sua feminilidade, do seu casamento, da sua vaidade. Acho que tem os momentos de transição aí que a gente anula um pouquinho, mas a gente tem que tentar manter as coisas equilibradas pra fazer bem pra todo mundo, pro pai ficar feliz, pra gente ficar feliz, pra neném depois um dia não se sentir culpada por nada que tenha acontecido, porque ela não é. Então eu acho que é um jogo de sabedoria, de fé e de responsabilidade, respeito por si e pelo outro muito grande. Amanda Françoso, obrigado pela entrevista. Obrigada a você, meu querido. Ah, meu joca aqui. Seu público, é sempre tão bom a gente bater papo, porque a gente já tem amizade, já tem entrosamento, e eu fico muito à vontade pra conversar as coisas com você, é muito bom. É verdade, a gente se conhece há uns 12 anos. Ah, por aí, viu? Ele foi meu diretor, gente, numa emissora que eu trabalhei. É verdade. E foi tão bom. Na Record. Na Record. Foi muito bom, muito bom. Aliás, não falamos disso, Amanda. As pessoas quiserem te ver, onde você está? Bom, eu vou já passar tudo, então, tá, gente? As minhas redes sociais, Amanda Françoso Oficial, Instagram aí, teu canal no YouTube também, é só colocar lá Amanda Françoso. Tem bastante videozinho agora desse período de gestação, a vida como ela é. Na TV eu estou na Rede Brasil, todos os dias, da meio-dia a uma, uma e meia. E eu vou começar um reality agora na TV Aparecida, estreia dia 13 de setembro, agora de 2019. E a grande final é dia 6 de dezembro, ao vivo. Toda sexta-noite, 8 da noite, é um reality de música, voltado ao segmento sertanejo. E onde vão cantores solos, duplas, trios, enfim. A gente faz música lá, recebe gente do Brasil inteiro para participar. Tem as eliminatórias, tem fases interessantes. A gente conta um pouco da história, da música cultural, raiz, tradicional. É bem gostoso. Então, quem pensou que eu fosse descansar na gravidez? Dança! Vou cansar mais ainda. Mas vale a pena. E tudo bem gravar, fazer programa grávida? Bom, Fá, assim, desde que você esteja bem, esteja com saúde, esteja tudo bem com você e com a bebê, eu não vejo problemas, é claro. Você toma um pouco mais de cuidado e as emissoras sabem disso, né? Menos tempo de espera, uma coisa um pouco mais rápida, ou dá uns intervalos aí. Vamos tomar um café agora, vamos sentar um pouquinho e tal. Acho que tem um cuidado, que é um carinho que eu sei que eles têm comigo. Que bom. E tem que trabalhar também, senão a gente fica muito de molho, já vai ficando meio esquisito antes da hora. Vai ficar de molho depois, um pouco com o neném, né? Que não vai poder sair de casa tão cedo. É verdade. Então, agora vamos aproveitar enquanto está tudo bem e trabalhar um pouquinho. E você espera retornar quando do trabalho? Eu acho que em três meses. Assim, é, porque afinal, na Rede Brasil, a gente combinou uns três meses, mas eles falaram, Amanda, quiser virar antes, vem, quiser ficar um pouquinho mais, a gente vai se adequando. Mas na TV Aparecida, por exemplo, a final é dia 6 de dezembro. Então, eu sei que uns 15 dias antes eu já tinha que estar ali na ativa, já para deixar tudo organizado. Então, se a neném vai nascer fim de agosto, setembro, outubro e novembro, acho que são meses que eu vou ficar mais tranquila. Apesar que eu já tenho uns dois eventos marcados aí. Então, é tranquila, mais ou menos. Agora, TV, vamos ver como é que a gente assimila, né? Como é que as coisas acontecem, né? Às vezes dá vontade de voltar antes, às vezes dá vontade de voltar depois. Essas coisas aí são mais difíceis de prever como é que vai ser, né? Vai com calma. Vai com calma, mamãe. Vai com calma. Espera, deixa a vitória nascer, vai sentindo, né? Tem que ir com calma. Gostou da entrevista? Curta, comente e compartilhe. E se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Vou ficando por aqui. Beijo grande. Beijo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? É só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do Talk Show.